Oi, aqui é a Jéssica e eu vim falar pra vocês hoje do meu sistema de produtividade criativa. Eu falo produtividade criativa porque pra mim o sistema de produtividade não funciona se for simplesmente um gerenciamento de tarefas ou um gerenciamento de projetos. Eu preciso que o sistema seja atrativo e interessante o suficiente pra me fazer voltar pro sistema todos os dias, fazer os meus planejamentos e me deixar interessada em estar planejando. Por isso eu utilizo de planejamento produtividade criativa. E eu comecei essa produtividade criativa com o sistema do Bullet Journal. Se você não conhece o Bullet Journal, ele é um sistema desenvolvido pelo designer Ryder Carroll. Eu vou deixar o vídeo dele linkado aqui embaixo se você quiser dar uma olhada. E basicamente é um sistema completamente analógico no papel em que você pode personalizar todos os passos pra se encaixar com a sua personalidade e com o jeito que você gosta de planejar. E funcionou muito bem pra mim por diversos anos. O problema é que com o passar do tempo o meu trabalho se tornou um pouco mais complexo do que ele era naquela época. E eu preciso de um formato de ferramenta que me permita ter aquelas informações e fazer o gerenciamento delas de forma mais rápida e que me permita ter ela em todo lugar. E se eu tiver que carregar um caderno, e eu gosto de ter cadernos relativamente grandes, de médio pra grande, então isso acaba sendo um pouco difícil de encaixar as informações que eu precisava num caderno pequeno. Eu ainda uso agendas, ainda uso cadernos por diversos motivos, porque eu gosto de criar e desenhar e escrever, mas eu precisava também de uma ferramenta digital que me permitisse manter tudo isso num único lugar. O problema é que apesar de existirem diversas ferramentas aí fora que fazem muita coisa, nenhuma delas é 100% tudo o que eu preciso. Nenhuma delas nunca vai ser, na verdade, né? Porque todos nós temos necessidades individuais, particulares, específicas, e a gente sempre vai achar uma pequena barreira. Então eu tinha um sistema dividido em diversos aplicativos, então eu usava Todoist, Habitica, eu usava Notion, eu usava o Google Calendar, eu usava um monte de coisa junto pra poder gerenciar os diferentes aspectos, né? Então eu teria que gerenciar o meu calendário de eventos, eu teria que gerenciar os meus projetos, eu teria que gerenciar as minhas tarefas diárias, eu teria que gerenciar anotações de reuniões e tantas outras coisas que exigia que eu tivesse um aplicativo pra cada coisa. Mas aí, há alguns anos atrás, eu descobri o Notion, e comecei a usar ele um pouco timidamente pra gerenciamento de projetos e anotações, então eu substituí o Evernote, que era a minha escolha, 100% pra anotações, porque o Evernote me proporciona outras ferramentas muito mais poderosas e a gente vai entrar nelas daqui a pouco. Porém, eu ainda não tinha substituído o meu gerenciador de tarefas, o meu gerenciador de projetos, o meu gerenciador de hábitos, e meu calendário e tantas outras coisas. Com o tempo, eu fui estudando melhor as capabilidades do Notion e consegui incorporar nele a maior parte, a maioria absoluta de todos esses aplicativos que eu uso e de todos esses sistemas que eu uso. Porém, tem outro pequeno detalhezinho aí no meu sistema de produtividade criativa. Eu sou uma pessoa, além de criativa, extremamente competitiva. E eu gosto muito do conceito de gamificação. O que é a gamificação? A gamificação é você trazer conceitos e práticas dos videogames para outras áreas. Então, você traz aquele sistema de recompensas, pontos de experiência, ganhar ouro e prêmios e itens e passar de nível para outras áreas da sua vida. Então, tem gente que usa isso na educação, para aprendizado, tem diversas aplicações e eu gosto muito de usar ela em tudo que eu faço. Porque, por ser uma pessoa extremamente competitiva, se eu tiver um alvo para tornar a coisa toda divertida, vai fazer com que seja muito mais provável de que eu continue naquele sistema, de que eu continue usando aquilo, de que eu continue sendo produtiva, de fato, porque eu estou planejando. Então, eu usava o Habitica. Se você não conhece, também vai estar tudo linkado aqui embaixo. Todos os aplicativos que eu falar, tudo que eu falar aqui vai estar tudo linkado no vídeo. E o Habitica, ele foi desenvolvido para ser um gerenciador de tarefas, mas especificamente um criador de hábitos. Então, ele vai ajudar você a desenvolver hábitos, mas ele tem uma areazinha de desenvolvimento de tarefas. E ele é todo baseado em RPG, em gamificação. Então, você ganha pontos de experiência, você ganha e perde vida se você começar a não fazer suas tarefas. e, enfim, tem diversas ferramentas lá dentro que você pode usar nesse sentido. Realmente, você vive um joguinho lá, sua oportunidade vive um joguinho. Então, cada vez que você faz uma tarefa, você ganha pontos e você vai passando de nível. Você vai ganhando dinheiro que você pode gastar depois com outras recompensas. E eu vou dizer por que isso é muito legal quando eu vou mostrar o meu sistema para vocês. Então, o que eu precisava era de um sistema que me permitisse botar minhas mãos lá nas entranhas dele e fazer do jeito que eu queria, porque eu preciso dessa questão de produtividade criativa para poder funcionar para mim. Eu preciso realmente fazer, construir com as minhas próprias mãos, senão, com o tempo, eu vou acabar abandonando aquele sistema, aos poucos, e aí vou tentar voltar, e aí vou abandonar de novo, e por aí vai. Então, eu preciso desse sistema que tem esse incentivo para eu continuar nele. E também, eu precisava de um sistema gamificado para eu poder ter também esse incentivo competitivo que eu gosto bastante também. Então, eu precisava de criatividade e competitividade incluída. E eu também queria alguma coisa que eu pudesse colocar tudo junto, mesclado numa coisa só, que eu não precisasse ficar com 3, 4, 5, 6, 7, 10 aplicativos diferentes para manter a minha produtividade andando. E o Notion conseguiu suprir essa necessidade para mim, pelo menos até o momento está conseguindo suprir, e eu vou mostrar para vocês como é que eu transformei a minha vida num videogame usando o Notion, e como a funcionalidade do Notion pode permitir que você torne a sua vida um videogame também, se você quiser, ou que você crie o sistema que melhor se adapte à sua produtividade. Então, vamos aqui para a minha tela para eu mostrar para vocês como é que está funcionando. Ao do meu sistema de produtividade criativa gamificado. Esse é o meu dashboard. Eu vou apresentar ele na íntegra para vocês, e depois eu vou abrir uma página em branco para mostrar como eu criei cada uma das coisas que eu vou explicar aqui para vocês que tem, tá? Primeira coisa, o Notion, ele tem uma barra aqui em que ele me mostra tudo que eu criei, todas as páginas que eu criei, eu deixo ela escondida, e eu criei um pequeno menu horizontal aqui em cima para eu poder navegar entre as principais páginas, tá? Ele não aparece em todas as páginas, mas aparece nas principais, e eu posso sempre vir aqui do lado e verificar o que é que eu tenho disponível aqui as minhas páginas. Então, vamos lá. Resumindo todo o meu sistema aqui. Tem essa barra para acesso rápido a tudo, né? Então, eu tenho aqui todas as seções. Esse Pokédex é o meu dashboard, é essa página principal em que a gente está agora, tá? Se eu quiser voltar para ela em outras páginas, eu tenho isso aqui. E aí, ó, o meu dashboard, ele tem essas áreas aqui, ó, que estão tanto com nome quanto com um iconezinho. O Trainer é o meu perfil. É isso aqui, ó, onde eu tenho o meu nível, o meu prestígio, ouro, pontos de experiência, tá tudo aqui. Eu tenho as minhas atividades do dia, que são as tasks, as da semana, que é o wiki, o centro Pokémon, onde eu avalio hábitos e algumas práticas diárias que eu gostaria de fazer. Ele tá aqui. Eu tenho o meu mundo, que eu vou mostrar para vocês, são as áreas de objetivos que eu defino para a minha vida. Essa estrelinha significa o Journey, que é a base de dados principal. A gente vai chegar nela. Temos aqui os Maps também, que são as áreas principais da minha vida. Eu divido a minha vida em quatro áreas principais, que é produtividade, pessoal, trabalho e educação. E aí, dentro dessas áreas, eu tenho esse outro iconezinho aqui, que são as gyms, os ginásios, que na verdade são sub-áreas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, financeiro, criatividade, carreira, vida, social, voluntário. Todas as sub-áreas, dentro dessas quatro áreas maiores que eu trabalho, elas estão aqui dentro. Aí, eu tenho aqui o PokéData, que são todos esses bancos de dados reunidos numa página, se eu quiser acessar para ver o resumo. Tem uma página de templates, que tem tantos templates que eu criei internamente, se eu quiser reusar eles em outra aplicação, quanto templates que estão disponíveis gratuitamente, e eu criei uma cópia para deixar reservado se algum dia eu precisar usar. Já usei alguns, outros posso usar novamente, eles estão registrados aqui. E tem essa página de SOS, porque eu sou uma pessoa extremamente organizada, então eu documento tudo. Então, tudo que eu fiz aqui, está, aos poucos, sendo documentado aqui na página de ajuda, para depois eu lembrar qual foi o critério de uma equação, ou de um cálculo que eu fiz. E, se eu quiser mudar, eu tenho lá a minha base de informação para poder entender qual foi o meu pensamento inicial. Aí, né, temos aqui um welcome back, para ele ser receptivo, eu gosto de me sentir aconchegante aqui no meu sistema de produtividade. e aqui eu tenho o perfil de treinador. Então, clicando nesse perfil de treinador, ele vai abrir a janelinha com as informações do meu treinador, né? Eu tenho aqui uma base de dados com o meu usuário, onde eu coloquei os cálculos todos, e aí eu só criei essa página para ter o básico, né? Que é o meu nível. Então, quanto mais pontos de experiência eu ganho, cada tarefa que eu faço, eu ganho um pouco de pontos de experiência. Quanto mais pontos de experiência eu ganho, eu vou subindo de nível. Eu estou no nível 13 nesse momento. E aí eu tenho o prestígio, que é meio que um nível também. É o seguinte, a cada 50 níveis, eu planejo fazer uma reflexão. 50 níveis é muita coisa, né? Então, eu cheguei no nível 50, vou fazer uma reflexão. Tipo, quanto eu evoluí nesses 50 níveis, do 0 para os 50, né? Quais foram os ganhos que eu tive, o que é que eu posso melhorar, quais são os meus objetivos que eu estou trabalhando, quais são os objetivos que eu quero trabalhar, eu faço uma reflexão geral. E aí, quando eu chego no nível 50, eu ganho um prestígio, ele já está automático aqui. Quando eu estiver no nível 50, ele vai me dizer, olha, você está com o prestígio número 1, você já chegou a 50 níveis. Se eu chegar no nível 100, ele vai me dizer, você tem o prestígio 2, você chegou no nível 100, dois níveis de 50. Então, e por aí vai, sabe? É uma contagem de o quanto de evolução eu estou tendo, né? Então, eu defini a cada 50 níveis. Muitas das definições aqui, elas são adaptadas do sistema criado pelo Conrad Lean. Ele criou a comunidade CoutryX, que é justamente a criação desses sistemas gamificados no Notion. Aí, eu gostei muito do sistema dele, adaptei algumas coisas para a minha preferência e criei o meu próprio baseado no que eles disponibilizavam. E aí, aqui eu tenho, ó, meus pontos de experiência com a estrelinha, eu tenho a quantidade atual que eu tenho e quanto falta para eu passar para o próximo nível, ou seja, para eu passar para o nível 14, no caso. Faltam 296 pontos de experiência para eu passar. E tenho o ouro, que está baixinho aqui, eu vou explicar mais na frente por que ele está baixinho. Aí, eu tenho aqui o meu, minhas stats, que são basicamente as quatro áreas principais que eu comentei com vocês, né? Produtividade, pessoal, educação e trabalho. E aí, ele está contando as tarefas que eu faço em cada uma dessas áreas. Então, eu fiz 14 tarefas na parte de produtividade, 13 na pessoal, 17 na educação, 49 na de trabalho, tá? E aí, eu consigo ver, pô, eu estou trabalhando muito e não estou passando muito tempo cuidando de mim ou cuidando do desenvolvimento intelectual, eu posso tentar equilibrar melhor as minhas tarefas na hora de distribuir durante o dia. A barra de nível é só, tipo, eu estou no nível atual, eu estou a 70% do nível atual, ou seja, em 30% eu chego no meu próximo nível, que é o nível 14. E as stats aqui são só uma referência para eu poder ter esse número aqui em cima da quantidade de tarefas de cada área que eu comentei com vocês. Então, esse aqui é o perfil básico de usuário. se eu entrar nessa base de dados aqui, ele vai me dar um perfil bem mais completo, bem mais cheio de coisa, porque é lá dentro que ele faz os meus cálculos. Então, ó, vê que tem as mesmas informações, barra e tudo, só que aqui, ó, tem uma parte de cálculos, onde eu vejo, faço cálculo do meu nível, cálculo do meu prestígio, cálculo do meu XP, cálculo da quantidade de ouro que eu ganhei, da quantidade de ouro que eu gastei, tá? Porque sim, eu gasto ouro da seguinte forma, eu tenho esses itens aqui embaixo, ó, que é mídia social, filme, TV, chocolate e soneca. São hábitos que não são necessariamente produtivos, não são bons, mas eu gosto de fazer, às vezes é bom fazer, às vezes é te distrai, te relaxa, então eu quero poder fazer ele sem a culpa de estar fazendo algo que não é produtivo. Então, enquanto eu tiver dinheiro para gastar, eu posso gastar comprando esses itens aí. E aí você vê que está baixinho ali a minha quantidade de dinheiro, o que eu ganhei já foi 4.435 de ouro e eu só tenho 935 disponível, quer dizer que eu estou gastando muito com isso aqui. Então, ele realmente vai me cobrando pelo que eu vou fazer. Então, no dia que eu passar muito tempo na rede social, eu marco lá, por passar muito tempo na rede social, eu tenho que pagar por isso, por esse privilégio, né, que eu me dei. Então, é assim que funciona também um pouco do meu sistema gamificado, ele tem que também trazer consequências para as coisas que eu faço. Então, tá, esse aí foi a parte do usuário. E aí, quando eu mostro os bancos de dados, como é que eles são feitos, eu mostro a vocês como aqueles cálculos podem ser feitos ali. Tenho aqui, do lado, as minhas tarefas do dia, eu vejo que aqui tem today, eu tenho algumas vistas aqui, eu tenho today, tomorrow, se eu quiser ver o que é que eu tenho para amanhã, adiantar alguma tarefa ou não, eu posso ver aqui. Tenho eventos, onde ele me mostra só os eventos, ou seja, coisas que tem um dia e uma hora específico, tipo uma reunião, uma festa, algo que tenha um dia e uma hora específico, né, um bloquinho lá no meu calendário. Temos o inbox, e o que é o inbox? O inbox são tarefas que surgiram na minha cabeça, ou surgiram no meu dia, e ainda não estão planejadas, não tem uma data, não tem uma categoria, não tem nada, são coisas que eu tenho que fazer, mas eu tenho que planejar ainda como fazer, eles estão aqui no inbox. E tem também o waiting on, que é outra lista que eu visito, não diariamente, mas com uma certa frequência, que são as tarefas em que eu tenho que fazer alguma espera, ou seja, eu estou dependendo de alguém me dar um retorno, de alguma coisa chegar, de alguma coisa específica acontecer para eu poder fazer aquela tarefa, então eu tenho o registro aqui de que tarefas são essas. Ou às vezes eu estou esperando um pacote chegar, alguma coisa que eu comprei, vai estar registrado aqui também, mas geralmente ela fica na visão do hoje, que vai me dizer, se eu tenho tempo ainda para fazer, por exemplo, essa aqui eu tenho um dia para fazer, reloginho um dia, reloginho 27D, então eu tenho 27 dias para fazer essa, dois dias para fazer essa, essa daqui tem uma sirene, significa que eu tinha que ter terminado ontem, é um curso, eu esperava terminar ele ontem, mas eu não consegui, eu não consegui terminar hoje também, eu vou terminar provavelmente amanhã, eu vou ficar com dois dias de atraso aqui nele, e isso vai refletir aqui no meu XP, eu provavelmente vou perder um pouquinho de XP devido a isso aí, tá? Então é assim que o sistema gamificado funciona. Deixa eu desbloquear aqui a minha tela, porque eu tenho também esse botão aqui, ID Quest Generator, eu tenho uma lista de atividades, eu apertei nele, ele gerou isso aqui, é uma lista de atividades que eu faço diariamente no meu Instagram, para fazer meu Instagram crescer, eu já tinha terminado ali hoje, por isso que ela não estava aparecendo, eu já tinha deletado porque tinha terminado, e aqui eu gerei a de amanhã, então ela vai ficar aqui pronta para amanhã, eu só marcar as coisas que eu for fazendo lá, né? É a minha, meu método pessoal, minha checklist pessoal de como desenvolver meu Instagram. E aí a gente vem para a área de semana, como é que funciona a área de semana? Eu quase não abro esses bloquinhos aqui, o que são esses bloquinhos aqui? São basicamente essas listas aqui do hoje, as minhas tarefas de hoje, só que para cada dia, então as minhas tarefas de domingo, as minhas tarefas da segunda, as minhas tarefas da terça, da quarta, da quinta, da sexta e do sábado, mas eu praticamente não abro esses bloquinhos, eles estão aqui só para eu visualizar o progresso que eu fiz nas tarefas, nos hábitos, na verdade, o troféuzinho são os hábitos, a gotinha de água é a minha hidratação diária, aí eu tenho aqui em cima uma bateriazinha mostrando a qualidade do meu sono, porque eu registro o quanto eu dormi e a qualidade que eu dormi, vocês vão ver lá embaixo, ele diz qual é o dia e como eu estou nesse dia, tem uma sirene aqui, significa que eu não cumpri, né, as coisas que eu tinha para cumprir, na verdade eu não registrei, eu vou registrar e aí ele pode mudar esse iconezinho aqui para uma estrelinha, para um sinalzinho de ok, dizendo que eu já atingi o meu mínimo de sucesso do dia, tá? E aqui embaixo eu tenho o centro pokémon, o centro pokémon ele tem basicamente muita coisa relacionada à saúde, então eu tenho aqui, ó, do lado sessões, eu tenho saúde, é saúde física mesmo, a minha saúde, tenho a parte financeira com os meus dashboards financeiros, que eu não vou abrir aqui por motivos de... não, e tenho o meu Instagram também, que tem os dados de planejamento do meu Instagram, que é a saúde do meu perfil criativo, do meu perfil de negócios, e aqui eu tenho algumas visões, o meu mood tracker, né, é o meu... o meu log, né, o meu... minha tabela de humor, então eu vou botar aqui, quantas horas de sono eu tive, no caso, de ontem para hoje, né, hoje eu acordei e dormi só 5 horas, mas, incrivelmente, eu tive uma qualidade do sono 3, vai de 1 a 5 a minha qualidade de sono, então, o 3 tá bem na média, então, apesar de eu ter dormido pouco, ele... eu me acordei bem, relativamente bem, não precisei tirar soneca durante o dia, então foi uma qualidade boa. Aí eu tenho aqui também o humor, eu posso marcar o meu humor do dia, foi um humor ok, né, eu tenho com raiva, triste, normal, ok, nada demais o dia, um dia bom, tranquilo, legal, um dia excelente, né, foi um dia bom hoje, tá, e eu tenho aqui o rating, o que é o rating? Eu vou caracterizar o dia, no geral, tá, esse aqui é o meu humor, e esse aqui é a minha caracterização do dia, ou seja, eu vou dizer, poxa, foi um dia bom, eu consegui cumprir o que eu queria, eu, é, eu senti que valeu a pena esse dia, eu acho que hoje foi um dia médio, um dia 3, né, pra, aí fica do meu bom senso, né, então dia 1 foi um dia assim, horrível, ou eu, ou eu tava doente, ou as coisas eram muito errado, um dia 2 já foi um dia tipo assim, poxa, hum, não consegui cumprir o que eu tinha que cumprir, não foi tão bom assim, e tal, até um dia 5, que é um dia tipo, caraca, foi excelente, eu fiz coisas incríveis, conheci pessoas novas, fui muito feliz hoje, aí é o dia 5, então, acho que hoje foi um dia médio, eu botei 3 estrelinhas, tá, eu posso mostrar pra vocês um registro maior, né, aqui eu ponho ele na visão pra registrar só a semana atual, mas eu posso ter também ele mostrando o mês, é só eu trocar aqui os filtros, e aí, ó, ele vai mostrar, ó, o mês de dezembro, né, tá tudo dia 1, e aí vocês viram os registros do meu humor, do meu sono, de como foi o dia, mas eu gosto de deixar só na semana, pra não ficar com muitas linhas a tabela, então, eu deixo geralmente só na semana. Então, esse é o meu centro Pokémon, então, eu tenho aqui o de humor, o de hábitos, então, aqui eu vou marcar quais foram as coisas que eu fiz, nesse dia, então, ó, já tem algumas marcadas, que são self-care, né, então, eu cuidei de mim, eu fiz atividade de cuidado pessoal, tenho planejamento, tenho home, que é cuidar da casa, tipo, lavar os pratos, lavar roupa, limpar a casa, o que tiver pra fazer de casa, eu fiz, as que estavam disponíveis pra hoje, né, as que eu tinha que fazer hoje, eu fiz parte daquele curso, que eu não vou conseguir terminar hoje, mas, tá feito, marquei também, fiz exercício, e criei coisas artísticas, então, eu marco aqui também, são os hábitos mais importantes pra mim, então, eu deixei eles aqui, e aí, eu marquei, agora, veja, eu marquei várias coisas aqui, e pra encher lá o meu humor, né, se eu voltar aqui acima pra semana, vê que já subiu a minha barrinha dos hábitos, quer dizer que eu tô completando as coisas, que era pra eu completar essa semana, nesse dia, então, ele vai subindo a barrinha ali, no de água também, ele tá aqui junto com o log de alimentação, então, eu registro todo dia, o, como é a minha alimentação, o que é que eu como e tudo, e o que é que eu bebo, até o momento de gravação desse vídeo, eu já bebi, um litro e meio de água, de três, que eu tenho que beber todo dia, então, eu botei aqui, você vai ver que a barrinha, ó, veio pra 50%, que é a metade que eu tenho que beber no dia, então, ele vai me mostrando aí, como é que eu estou, depois eu prendo isso aqui, pra gente não levar muito tempo, com o que eu comi ao longo do dia, e tenho o meu glad log, o que é o glad log? É o meu exercício de positividade diária, eu ponho, uma coisa pela qual eu sou agradecida hoje, qualquer coisa que eu me senti agradecida hoje, algo que eu aprendi, por menor que seja, não interessa nenhuma das categorias, se for muito pequeno ou muito grande, qualquer coisa, eu posso botar aqui, é um exercício de positividade, pra eu me sentir bem, o que é que eu consegui completar, no dia, alguma coisa que eu consegui fazer, que pode ser, tipo, sei lá, só forrar a minha cama, se for um dia muito ruim, isso já é uma grande coisa, pra me sentir orgulhosa, eu consegui levantar e forrar a minha cama, eu consegui, é, fazer a minha comida, eu me alimentei bem, eu consegui terminar um projeto incrível, não interessa o que é, eu tenho, alguma coisa pra dizer que eu completei, e algo que me deixou feliz hoje, então, também eu vou completar isso aqui depois, tá? e, como eu falei, tem as seções aqui, onde eu posso acessar os meus dashboards financeiros, meus dashboards de saúde, os meus dashboards do Instagram, que é muito importante pra mim, então, eu tenho eles aqui do lado, no Centro Pokémon, e aí, nós temos o mundo, que eu disse pra vocês, que eu ia explicar como é que funcionava, o mundo funciona da seguinte forma, eu tenho os mapas, e tenho os ginásios, são quatro mapas, né, um de produtividade, de pessoal, educação, e trabalho, que são as quatro áreas que eu falei pra vocês, que eu uso, na, na minha vida, normal, então, cada uma dessas áreas, elas podem estar, é, associadas a esses ginásios, que são as sub-áreas da minha vida, então, essas são as áreas maiores, eu gosto de dividir tudo nessas quatro áreas, e, geralmente, em agendas, em tudo, eu uso, geralmente, essas mesmas cores aqui, por isso que elas estão consistentes, e as minhas sub-áreas, são, de fato, as áreas em que os meus objetivos se encaixam, essas áreas maiores são as grandes áreas, então, trabalho, educação e pessoal, basicamente, e o produtividade, porque eu gosto de estar planejada, organizada, e as sub-áreas, são onde estão os meus objetivos, então, eu tenho objetivos de vida, de desenvolvimento intelectual, de criatividade, de carreira, saúde, financeiro, ambiental, ambiental, no caso, seria, a minha casa, ou a casa onde eu moro, eu tenho que mantê-la limpa, organizada, se eu quiser comprar uma casa nova, nova, enfim, o meu ambiente de convivência social, que é família e amigos, e compartilhar, que é o meu trabalho voluntário, são essas nove áreas que para mim são muito importantes, você pode ter mais, você pode ter menos, eu gosto de dividir nessas nove, porque fica o quadrinho aqui perfeitinho, e eu tenho todas as evoluções que eu acho mais legais do IVI aqui, e aí, dentro delas não tem nada de mais, elas são um registro que, de quais são as atividades, as tarefas que estão relacionadas a ela, e aí, eventualmente, eu vou fazer descrições aqui, de como são meus objetivos, esse sistema, eu estou usando ele há um mês e meio, mais ou menos, um mês, mais ou menos, um mês, e aí, eu ainda estou adaptando algumas das coisas que eu fazia em outras plataformas, por isso que ainda tem umas coisas meio vazias, mas ele está funcionando perfeitamente, maravilhoso, e aí eu tenho aqui, os itens, e aí tem o preço para cada item, então, por exemplo, tirar uma soneca me gasta 100 moedinhas, ficar não produtivamente nas redes sociais, são 500, porque assim, eu passo um tempo nas redes sociais, mas é cuidando do crescimento do meu Instagram, por questões de carreira, de negócios, mas se eu tiver não produtivamente, rolando pelos posts, sem fazer algo de útil, eu tenho que pagar essa moeda, então, você pode ver aqui, quantas vezes eu já comprei cada um, né, chocolate, filmes e TV, eu ainda não comprei, comprei os outros, mas esse aqui ainda não usei, e eu coloquei um preço bem alto nele, que é realmente para mim incentivar a não estar comprando eles direto, não estar fazendo eles direto, não estar registrando eles direto, e está funcionando, eu registrei, nesse um mês, só quatro dias, eu usei as redes sociais, de forma não produtiva, é só quatro dias, que eu comi chocolate, né, e acabei saindo da, da dieta, de um mês, né, é bem, é bem pouquinho, né, dá para considerar como um sucesso, mas eu ainda, sete dias, uma semana, desse mês, eu tirei soneca, significa que eu não estou dormindo bem, eu preciso cuidar melhor do meu sono, então, tudo isso aqui me dá informação para eu melhorar, e aqui embaixo, né, são só umas páginas extras, como eu falei, né, a minha página de documentação, de templates, e dos meus dados, e uma gracinha aqui, dizendo que fui eu que criei esse dashboard, então tá, o que é que eu vou fazer aqui para vocês agora, eu vou ensinar a criar uma base de dados, porque a partir dessa base de dados, o resto aqui é tudo visual, e aí eu faço outros tutoriais depois, se vocês quiserem aprender, como criar dashboards, como criar esses menus aqui, para deixar tudo personalizado, né, ver que eu botei umas nuvenzinhas, botei uma gramazinha aqui embaixo, para deixar o meu sistema agradável, para eu querer voltar, porque eu preciso querer voltar para o meu sistema de produtividade, um dos grandes problemas dos sistemas de produtividade, dos aplicativos de produtividade que a gente usa, é que a gente começa super empolgado, começa a usar, e aí, de repente, perde interesse, né, vira uma obrigação, tá entrando no sistema, registrando, planejando, e aqui não, aqui para mim virou uma diversão, então eu tenho que deixar ele tão divertido, tão agradável de estar, que faça eu querer sempre voltar, era o mesmo princípio que eu usava no meu Bullet Journal, no Habitica, e em qualquer outro aplicativo que eu já tenha usado, ou agenda que eu já tenha usado, eu vou fazer o seguinte, ele tem aqui, opções para a gente poder criar páginas, então eu tenho aqui, um maizinho, eu vou criar uma página nova, como se eu estivesse criando uma sessão nova, então, vou chamar aqui de banco de dados teste, que eu vou ensinar vocês a fazer, então, ele tem aqui, as databases básicas, que são visões diferentes, então, independente de qual dessas você criar, você pode depois fazer visões, visões nesses outros formatos aqui, e aí, se eu voltar aqui para a minha Pokédex, e eu habilitar a edição dele, eu geralmente deixo ele, bloqueado aqui em cima, porque, eu não quero que aparecessem botõezinhos demais, e tudo, porque ficam os espaços brancos, e ele é só um dashboard, só para eu avaliar realmente, e quando eu quiser editar, aí eu habilito e edito, aí tá, aqui ó, eu tenho uma visão de lista, mas, eu posso também, ó, vir na base de dados original, e eu tenho uma visão de tabela, eu posso ter aqui, ó, eu tenho uma visão de calendário, de tabelas, lá na frente eu tinha uma visão de lista, como eu mostrei para vocês, tá, então, eu posso fazer, todas aquelas visões diferentes, a partir de uma mesma visão, eu geralmente, 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 começo sempre com uma base de dados em tabela, ou em galeria, dependendo do propósito para o qual eu estou criando essa base de dados, mas, geralmente, é uma tabela e depois eu ajusto, e aí tem duas formas de você fazer isso aí, o Notion, ele, ó, ele diz, digite a barra invertida para comandos, então, se eu digitar uma barra invertida, ele já vai me abrir os comandos, então, eu posso fazer um texto, uma página nova, uma lista de tarefas, eu posso botar cabeçalhos para organizar, fazer listas, e criar as bases de dados, eles têm várias informações aqui, nessa aula eu vou ensinar a criar a base de dados, porque é a base para você criar esse sistema de produtividade que eu tenho ali, então, o que é que eu vou fazer? Eu posso simplesmente apertar aqui, na tabela, e criar uma base de dados, ou eu posso só barra e digitar table, e aí ele me dá duas opções, table inline, ou table full table, eu vou botar aqui uma table inline, o que é que significa inline full table, e full page? No full page, essa página aí que eu estou criando agora, vai ser só essa tabela, e acabou, você não pode digitar mais nada embaixo, em cima, em lugar nenhum, vai ser só essa tabela, no inline, quando eu boto uma tabela inline, eu continuo aqui, habilitado para eu poder botar mais comandos, e digitar mais coisas, e fazer o que eu quiser, tá, então, eu vou renomear isso aqui, para dados, e aqui, temos o nome, esse daqui, é um que você não pode mudar o formato dele, ele sempre vai ser aqui, title, formato title, então aqui eu vou botar a descrição, vai ser a descrição da nossa tarefa, por exemplo, eu vou botar aqui também, categoria, categoria, essa é a categoria da nossa tarefa, e aí você pode brincar com aquelas categorias que eu falei, né, a gente tem o inbox, que significa que está no inbox, started, que significa que está iniciado, done, que significa que foi feito, temos o ready, que significa que está pronto para ser feito, mesmo se não estiver no dia de fazer, você pode chegar em uma tarefa que está como ready e fazer ela, o sistema funciona assim, e aqui, você pode vir e mudar as cores, então o inbox eu estava usando lá o marrom, o started eu estava usando o amarelo, o done eu uso o verde, e o ready eu uso o vermelho, e tem outras tags lá para mim também, o em espera, tem o review, enfim, eu tenho várias outras coisas, se vocês acharem interessante, eu especifico os detalhes do meu sistema de produtividade, que aí ele independe do Notion, eu aplicava ele em outras plataformas também, no Notion, eu só trouxe ele para cá, e botei o mesmo sistema de avaliação, então eu categorizo dessa mesma forma em outros sistemas, aqui eu só trouxe ele para o Notion, aí você vai botar aqui agora uma data, data, e aqui você troca o formato para virar data, então você tem esses formatos aqui, texto, número, seleção, que aí você pode selecionar uma categoria, que foi o que a gente usou ali, categoria, temos o múltipla seleção, então você pode ter várias categorias no mesmo bloquinho ali, então se eu boto aqui multi-select, por exemplo, eu posso criar uma, duas, três, tá, então eu vejo, em vez de uma categoria só, que é o que a gente tem aqui em categoria, eu posso ter múltiplas aqui no data, mas a gente quer que isso aqui vire uma data, então eu vou transformar aqui em date, eu posso ter também pessoa, se você estiver trabalhando com equipe, e eu já trabalhei com equipe no Notion, então pode botar aí quem é responsável por fazer tal atividade, pode anexar arquivos, botar uma checkbox para marcar quando é feito ou não, no caso eu uso lá a categoria para marcar que é feito ou não, junto com a data, mas você pode usar uma checkbox, pode botar link, e-mail, telefone, e tem as opções avançadas que a gente vai ver daqui a pouco, por enquanto essa aqui vai ser uma data, eu vou botar outra data aqui, que vai ser a data de feito, aquela é a data de quando eu tenho que fazer, e aqui é a data de quando eu realmente fiz, quando eu terminei essa tarefa, e vou colocar aqui uma fórmula agora, aqui avançado fórmula, por quê? Porque eu vou mostrar como usar essa função de fórmula para calcular, se a tarefa foi feita, se foi feita com atraso, se não foi feita, enfim, então aqui são datas, vamos dizer que eu tenho uma tarefa que era para ser feita no dia 11, e aí eu fiz essa tarefa no próprio dia 11, olha aqui o que é que eu vou fazer, o Notch tem uma própria linguagem de códigos aqui, e aí para montar a base de dados do jeito que eu montei a minha, você tem que aprender, mas ele tem aqui, mostrando como é que cada coisa funciona, como é que é uma soma, uma subtração, uma multiplicação, divisão, enfim, para você ter o dado de uma das colunas, elas aparecem aqui, as propriedades da sua tabela, são essas aqui, a gente tem descrição, categoria, data e feito, eu quero fazer o quê? Eu quero verificar os dias entre a minha data de feito, e a minha data de data, que era para ser feita a tarefa, então aqui eu tenho que botar prop data, que é propriedade data, ele vai me dar o dado dessa propriedade, certo? E aí se eu fizer simplesmente uma subtração com a propriedade feita, ele vai me dar erro aqui embaixo, não é um número, por quê? Porque eu estou fazendo datas, eu não posso subtrair datas assim, do nada, o que é que você vai fazer? Você vai colocar essa outra função aqui, to number, para indicar aqui, você quer converter para um número, e a mesma coisa nessa aqui, vai converter a data para um número, e agora ele aceitou, então deu zero, por quê? Porque a minha data de quando eu tinha que fazer, e a data de quando eu realmente fiz, são a mesma, então eu fiz no prazo, não fiz nenhum dia adiantado, nenhum dia atrasado, agora vamos dizer que em vez de no dia 11, eu terminei essa tarefa no dia 9, Ah, agora ele me deu um negócio maluco aqui, né? Poxa, e aí? O que é que eu faço? Não funciona, né? É porque, quando a gente subtrai datas, a gente não tem só o dia, a gente tem um mês, tem um ano, e aí ele, a programação confunde aqui, como é que a gente vai fazer para subtrair datas? Tem uma função aqui embaixo, tem várias funções, tem funções para fazer cálculos com números, e tem funções para fazer cálculo com datas. Aqui, temos a date subtract, e temos a date between, eu gosto de usar a date between, então o que é que eu vou fazer aqui? Ele me deu como funciona essa aí, eu tenho que botar uma data, outra data, e o que é que eu quero dizer, eu quero que seja, ele me dê a quantidade, o número em anos, em meses, em semanas, em dias, em horas, eu quero em dias, então eu vou botar aqui, a minha data em que foi feito, eu quero também a data em que, era para ser feito de fato, a minha deadline, e quero isso em dias, então eu vou escrever aqui, days, esse aqui, pronto, aqui ele botou menos dois dias, quer dizer o quê? Que eu fiz dois dias antes do que estava previsto, se eu pegar isso aqui e dizer que eu fiz no dia 13, vai ficar dois dias positivos, ou seja, eu fiz com dois dias a mais, a minha atividade, então é assim que o meu sistema calcula, ele vai ver, ah, você fez com atraso aqui, não, peraí, se eu mudar a data, opa, você fez no prazo, então, zero, não, você fez um dia antes, menos um dia, certo? Se você mudar a ordem das coisas, se eu botar aqui, por exemplo, o data, e o feito, faz mais sentido, né? Então, fica um dia positivo, ou seja, você ganhou um dia, só tinha botado na ordem errada, se a atividade era para o dia 11, e eu fiz no dia 12, então, menos um, quer dizer que eu perdi um dia, eu fiz ela um dia depois do que era para ter sido feito, tá? Então, esse é o princípio básico do meu banco de dados, eu tenho, né, como vocês viram lá, outras colunas, deixa eu abrir o meu banco de dados original, para mostrar para vocês o que eu tenho. O meu banco de dados original de todas as minhas tarefas, ele se chama jornada. E aí, é na jornada que eu tenho todas as minhas tarefas, feitas, não feitas, em planejamento, em não planejamento, e as propriedades que eu tenho são as seguintes, eu vou abrir aqui direto em propriedades, porque a tabela é bem grande. Eu tenho o nome, né, que é a descrição, o que é a tarefa que eu tenho que fazer, o status, se ela está feita, se foi começada, se está pronta para ser começada, se foi cancelada, enfim, está tudo aqui no status. Do, é a data que é para fazer, a deadline. O done, é a data que eu fiz, para ele poder fazer a subtração, entre o que você fez, e o que era para fazer, você ganhou, perdeu dias, fez no prazo certo, e aí o timing, é onde ele me diz, aí eu fiz uma equação, bem mais complexa, porque ele me dá, não só número, mas me dá texto também, então, essa daqui, por exemplo, tem três dias ainda, para poder completar ela, então, eu ainda tenho tempo, por isso tem o reloginho. Essa aqui, on time, significa que já está feita, e eu fiz no prazo, seis dias, dezoito dias, quatro dias, essa daqui, tem três dias, é uma atividade que, já foi feita, mas ela foi feita, com um atraso de três dias, aí ele está mostrando aqui, então, eu perdi, um pouco de ponto de experiência, por isso, porque eu fiz ela com atraso, tá? Então, essa é a beleza do sistema gamificado, ele não só me recompensa, pelo que eu faço certo, mas ele me pune, também, pelo que eu faço errado, que vai me, me condicionando, a não perder prazos. Aí, eu tenho impacto, que eu gosto de, demarcar aqui, se a minha tarefa, é uma tarefa de, baixo impacto, de alto impacto, de médio impacto, por que isso é importante? Mesmo tarefas de baixo impacto, elas precisam ser feitas, então, assim, lavar os pratos, é uma tarefa de baixo impacto, mas eu preciso fazer, a menos que eu contrate alguém pra fazer isso pra mim, tem que ser feito, os pratos tem que ser lavados. Então, eu gosto de caracterizar, também, porque se, eventualmente, eu precisar definir, o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou ir pra tarefa, que tem que ser, mais importante, né? A que é mais importante, ela vai ter que ser feita primeiro, porque ela é mais importante. Então, tem essa categoria, tem o nível, que aí, é o nível de dificuldade, então, dificuldade 1 significa fácil, dificuldade 5 significa difícil. Se for uma tarefa, que eu possa medir em tempo, em blocos de 30 minutos, então, 1 significa 30 minutos, 2 significa, até uma hora, até uma hora e meia, até duas horas, até duas horas e meia, tá? Então, depende do tipo de tarefa, que eu estou trabalhando. O reward, aqui, ele está fazendo um cálculo, para determinar, quanto de ouro, quantas moedas de ouro, eu vou ganhar, depois de cumprir essa tarefa. E essa, e essa, e essa, e essa. Então, como é que ele faz? Cada tipo de tarefa, e aí, deixa eu achar uma coluna em branco aqui, para mostrar quais são os tipos de tarefa que eu tenho. Eu tenho que descer bastante, para poder achar uma. Vou trocar aqui a minha base de dados para inbox. O inbox é onde eu coloco as atividades que ainda não estão planejadas, por isso, tem um monte de coisa em branco, que eu ainda preciso planejá-la. Então, eu tenho aqui o impacto, como eu falei, baixo, semi-baixo, médio, semi-alto e alto, é assim que eu divido. Tenho o nível, 1, 2, 3, 4, 5, e tenho aqui, a tag. A tag é o quê? Essa tarefa aí, que está registrada, ela é um achievement, ou seja, é um objetivo, é uma vitória simples, algo que eu consigo fazer em 5 minutos, tipo uma ligação, mandar um e-mail, tirar o lixo, sabe? Coisa que eu faço super rápido. Então, ganha menos pontos, ganha menos ouro. É um evento, algo que eu tenho que me dedicar especificamente em um horário, em um momento do dia para aquilo, é uma atividade, ou é uma vitória, ou seja, é um projeto que eu sinalizei. Não é um objetivo, é um projeto. Tem outras tarefas associadas a esse projeto. Então, cada um desses tem uma quantidade de ouro, e uma quantidade de pontos de experiência que está associado a ele. Então, a depender de qual eu selecionar aqui, ele vai me dizer quanto eu vou ganhar cada um. Deixa eu voltar aqui no meu banco de dados. Essas aqui são diferentes visões, para eu poder passar por algumas categorias diferentes de atividades. Então, pode ser as da jornada, as que ainda precisa ser planejada, as que eu estou esperando a resposta de alguém ou de alguma coisa, as que são eventos, as que já foram feitas, e a database é todas sem filtro nenhum. Aí, como é que o ouro é calculado? O ouro é basicamente uma multiplicação entre o ouro que eu ganho, de acordo com a tag que eu escolhi, então, nesse caso, é 25, e o nível de dificuldade, que é 2. Então, eu multiplico 2 vezes 25, dá 50 moedas de ouro. Ou seja, é uma dificuldade 2, e a minha, a meu tipo de tarefa me dá 25 moedas de ouro. Então, se é uma dificuldade 2, eu tenho que ganhar o dobro do, da quantidade de moedas, e o dobro de XP também. Então, ele vai, vai fazendo cálculos aí, para determinar o quanto eu ganho. O que me condiciona a não ficar procrastinando, para fazer uma tarefa mais complexa, mais difícil, fazendo mais simples, né? A gente costuma fazer isso. Quando a tarefa é muito difícil, é muito complexa, ah, não, mas eu ainda tenho os pratos para lavar, mas eu ainda tenho a roupa para passar, mas eu ainda tenho tal tarefa para fazer, ainda tenho que arrumar a gaveta. São coisas que precisam ser feitas, beleza? Mas são coisas mais simples, são coisas que não, não dão muito XP, não dão muito ponto, não vão te ajudar a evoluir mais rápido. Aquela difícil, é que vai te ajudar a evoluir mais rápido. Então, isso me condiciona a focar naquilo que realmente precisa ser feito, de acordo com dificuldade e, impacto. E aí eu tenho, além da tag master, ou seja, se essa atividade, ela é uma subatividade de outra atividade maior, de um projeto maior, eu boto aqui, que projeto maior é esse? Para ficarem as coisas todas linkadas. Ou não, ou se ela é um projeto maior e tem subtasks. Deixa eu ver se eu acho uma aqui fácil para mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, essa daqui está com o master vazio, quer dizer que ela não tem nenhuma atividade mestre, ela é a mestre, e tem uma subatividade já ligada a ela. E eu também marco qual é o ginásio, qual é a área da minha vida, a sub-área que está associada, e a área que está associada. Essa área, como eu falei, são as stats do meu usuário, que se eu voltar aqui no começo, eu consigo ver aqui no meu perfil quanto eu já fiz de cada uma das stats, para ver em qual stat eu estou trabalhando mais, em qual eu estou trabalhando menos, e equilibrar melhor a minha vida. E tudo isso, gente, baseado em bancos de dados que começam como uma tabela assim. Então, eu vou adicionando colunas com o que eu preciso registrar, com o que eu quero registrar, com o que eu quero calcular, e vou usando as ferramentas aqui do meu Notion para poder fazer esses cálculos. Eu vou fazer mais aulas, mais detalhadas disso aí, para mostrar como é que você pode construir bases, como pode fazer cálculos, e você pode construir o seu próprio, mas eu posso também construir um template, que vocês podem só copiar e usar. deixar aí nos comentários se você tem interesse nesse template, se você quer só um template que você possa editar e usar. E fica de olho para as próximas aulas que eu vou gravar. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo e comenta o que mais você quer saber sobre o Notion, o que mais você quer saber sobre o sistema de produtividade, que não depende do Notion, você pode usar ele em qualquer outro aplicativo que você achar necessário. Eu preferi o Notion porque eu consigo quase que totalmente, nesse momento, reunir os outros aplicativos que eu usava, ou para financeiro, ou para gerenciamento de tarefas, para gerenciamento de hábitos, para gerenciamento de anotações. Eu consigo reunir praticamente tudo nele, aqui. Então, para mim, reduziu bastante o meu vai e volta entre um aplicativo e outro. Então, por isso que eu estou apaixonada pelo Notion e por esse setup maravilhoso de Pokémon que eu fiz aqui. Então, espero ver vocês no próximo vídeo. Até lá. Mantenham-se criativos.